O sacramento de Jesus Cristo. É desta forma que o Conselho Vaticano II apresentou à Igreja no documento, primeiro, o grande documento, o tema central de todo o Conselho, a Lumen Gentium, sacramento de Jesus Cristo. Nunca haveremos de aprofundar bastante este sinal que deve ser a Igreja da presença de Jesus Cristo neste mundo. Sacramento é sinal, sinal sensível para ser visto e sentido. E sacramento eficaz, de fato, realiza o que significa sacramento de Jesus Cristo. E por quê? Em primeiríssimo lugar, porque a Igreja irradia o desígnio de Deus, Deus Pai, querendo a salvação do mundo. Ele que criou o mundo, criou o homem e quer a salvação de todos os homens. Assim, a Igreja relata, revive, irradia esse desígnio do Pai de salvar o mundo inteiro, de, portanto, realizar a salvação dos homens. Sacramento de Deus Pai, sacramento de Jesus Cristo mesmo, o Filho de Deus que o Pai nos enviou para nos salvar. E nos salvou pela sua vida, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, seus ensinamentos. Afinal, pelos sofrimentos, pela sua morte e ressurreição. Então, a Igreja, sacramento de Jesus Cristo, tornando-o presente e levando a sua vida, os seus ensinamentos, a eficácia neste mundo mesmo que a Igreja representa, neste mundo que a Igreja deve evangelizar. Depois, além do sacramento de Jesus Cristo, é sacramento do Espírito Santo aí. O Espírito Santo que dá vida à Igreja, vivifica a Igreja. O Espírito Santo que inspira a Igreja nos caminhos da salvação do mundo. É o Espírito Santo que ilumina constantemente a Igreja. Enriquece. É a Igreja que constantemente a renova e rejuvenesce. É o Espírito Santo que enriquece de dons as pessoas que devem trabalhar na Igreja e tem a sua ação como ação do próprio Jesus Cristo prolongada na Igreja através das nossas pessoas. É o Espírito Santo que enriquece de dons e também enriquece de frutos. Frutos, como nós conhecemos, da alegria em irradiar o Evangelho. Fruto de uma paz profunda que Nosso Senhor nos deixou. Esta grande paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É o fruto do Espírito Santo na Igreja. E é o Espírito Santo que une a todos, une bispos, sacerdotes, religiosos, leigos, enfim, une a todos no mesmo trabalho, na mesma atividade, na mesma intenção, no mesmo desejo, no mesmo propósito. De ser Igreja, Igreja prolongamento de Jesus Cristo, Igreja sacramento de Jesus Cristo. Sinal sensível e eficaz do esforço, do empenho, da salvação dos homens para Deus. Amém.